Ai, 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 vazio, quinta-feira, você já sabe, é dia de BTS no Desimpedidos, e hoje eu tô aqui no lado leste de São Paulo pra falar com ele, Guilherme Arana. E aí, Arana? E aí, Bolívia, tranquilo? Beleza, mano? Rapaz. Suavidade? Suave, tranquilo. Só nas férias, né? Só nas férias, curtindo, né? E aí, encontrou pessoas que você tava com saudade aqui, uns contatinhos e tal, que falam, pô, quando você vai voltar, como é que é? Ah, a gente sempre fica com aquela saudade, né, da família, de comer aquelas coisas que não pode comer quando está em competição, revendo meus amigos, algumas amigas também. Quando tá lá do outro lado, só dá pra falar no WhatsApp, tá? Só no WhatsApp, por vídeo eu não falo mais, né? Falar na sua área que você morava era Sapopemba, né? Sapopemba. Você ainda dá um rolê lá pra chegar e trombar os chegados das antigas e pá? Sim, porque na verdade meu primo tá morando onde eu morava, né? Aí eu até comento com ele, bom, você agora tem que ser o discípulo, né? Porque eu já baguncei muito nessa rua e sempre quando eu vou lá agora a rua tá muito quieta, não tem um barulho, não tem ninguém jogando bola. Ninguém quebrando as vidraças. Ninguém quebrando as vidraças, ninguém jogando bomba. Xingando os vizinhos. Nossa, os vizinhos agora me amam. É. Antes odiava. Agora quando eu chego lá eles querem abraçar. Agora você quer me abraçar, né? Você lembra quando você ia reclamar lá pra minha mãe que eu chutava a bola no seu portão? É, já apanhei muito por causa de vocês. E você falou que você era folgado na escola, arrumava umas tretas e tal. Você acha que mudou alguma coisa ou você continua folgado? Sou tranquilo. Só às vezes quando alguém vem com graça, né? A gente nunca perde a nossa raiz. Só uma pergunta do Twitter pra você. Como é crescer na base com o Malcom desde o terrão e depois se tornar ele profissional e se enfrentar em um jogo decisivo na Espanha que foi o Barcelona e o Sevilha? Na verdade eu e o Malcom tem muitas histórias, né? Com o ovo da avó dele, da avó Soninha. Ônibus lotado. Tem uma história muito engraçada. Foi prova de inglês. O Malcom tava lá bem pra caramba. Eu olhava pro Malcom e falava, ó Malcom, passa de acolo, né? Ele, não, não, tô bem, tô bem. Falei, tá bom. Eu fui, assinei meu nome, fiz algumas coisas lá e fui dormir. E ele fez tudo, fez toda a prova. Na hora que chegou o resultado, ele zero, eu tirei três. Falei, ó Malcom, você fez tudo e tirou zero. Falei, ó. Ainda bem que você não me passou, né? E ser egoísta, mas é o meu irmão hoje. Ser irmão hoje faz tempo que é ser irmão, né? Muito tempo que é meu irmão. E como que foi jogar contra ele? Pô, um dia vocês estão comendo um pouco ovo no busão lotado, assim, sonhando de ser jogador. No outro, vocês estão no Barcelona e Sevilha, cada um de um lado. Nossas famílias se encontram lá e a gente fala, nossa, a gente relembra, né? Tudo que a gente passou. Que é um sonho realizado, porque como todos os garotos também querem subir e jogar no profissional, também querem ter uma oportunidade na Europa de poder jogar contra grandes equipes. Quando eu entrei em campo, vi lá Messi, Soares, vi ele ali junto com o pessoal. Eu fiquei muito feliz por ele, emocionado e eu desejo toda a sorte pra ele. Pô, e ele é ponta, você é lateral. Você tinha que pegar ele nos treinos da base ou só agora que foram adversários, né? Neguei é embaçado, mas ainda bem que a gente sempre foi meio que titular e a gente jogou junto, né? Sim. Porque ele é liso, né? Rápido e agora tá forte. Nesse jogo você não teve que marcar ele? Não tive que marcar ele. Ah, então você... Eu só marquei o Messi mesmo. Só o Messi só? Só. Tá de boa, né? Tá de boa, tranquilo. Tá tranquilo, né? Quando você viu o maluco assim a primeira vez, você ficou meio aquela coisa de moleque olhando, falando, caralho, você tava focado no jogo já? Não, fiquei igual moleque. Fica olhando, né, mano? Fiquei olhando porque só jogava num videogame. Na hora de dar a mão mesmo, eu falei, nossa, olha quem eu tô cumprimentando. Sim. Tanto que eu troquei a camisa com ele, guardei a chuteira também, que eu fiz o gol lá. Mas, mano, eu queria saber assim, aí você trocou, você quis trocar uma ideia com ele, assim, olha aquela coisa, ele é mais quietão, aquela coisa mesmo. Assim, ele é na dele, né? E eu também, eu fico meio assim, né? De, pô, é o Messi, né? Então... Vou ficar pagando o pau também. É, eu também, é. Deixa eu ficar tranquilo aqui na minha, então eu só cumprimentei mesmo. Mas no meio do jogo você falou, ó, a camisa é minha no final, hein? Ou foi só no final que você ganhou? Foi no final do jogo que ele... Eu falei, pô, Moco, tenta pegar a camisa com ele. Aí o Moco chamou ele, aí a gente trocou meio que uma ideia lá, é tudo bem e tal. E o que o Moco falou dele pra você? Que ele é sangue bom, que eles trocam ideias e tal? O Moco falou que ele ajuda o Moco bastante. O cara é sangue bom, que trabalha bastante também. E você, mano, eu tô ligado que você é funkeiro, que você gosta de funk pra caralho. Quero saber se você levou, se apresentou pros gringos lá, no grupo do Sevilla. Tem uns gringos gente boa. E aí você apresentou o funk pros caras no vestiário, os caras curtiram? Qual foi? Ah, os caras não curtiu muito não, né? Os caras gostam daquele reggaeton. Reggaeton. Eu também gosto. Só que tem hora que enche o saco, né? Tá numa festa lá, numa balada, só toca isso, isso e... Mas sempre no vestiário, quando eu tenho a oportunidade, eu coloco uma musiquinha. Eles meio que dançam, mas já troca rápido e muda pro reggaeton. E qual que é os gringos mais gente boa lá, são da onde? Os espanhóis mesmo ou os caras de fora? Os espanhóis, os franceses também. Eu ando mais com os franceses, de conversar bastante, de sair junto, assim. Qual que é o rolê que dá na Espanha, assim? As baladas parecidas aqui de São Paulo, como é que é o rolê? Ah, lá é top as baladas, né? No verão, as baladas são abertas. E é calor pra caralho. E calor. A mulherada vai com seus vestidinhos. E a qualidade é igual a do Brasil? Não tem o corpo, né? Das meninas aqui do Brasil, das mulheres do Brasil. Mas são bonitos. Mas são bonitos. Você já foi pra Ibiza também? Dá um rolê? Ainda não. Mas pretende, né? Pretende. Quando você for, você dá um toque nas irmãs. Vamos, vamos colar. A gente não precisa nem pagar a minha passagem, não precisa fazer igual o Neymar fez. Eu pago a minha passagem. E quando você não dá o rolê na balada, assim, em casa, você ainda joga o videogame? O FIFA, o Counter Strike ou você parou com o Counter Strike? Eu gostava do CS 1.6, agora tem esse outro aí, eu não... Gastava só o dinheirinho na Lan House, né? Na Lan House. Agora tem que ficar gastando dinheiro comprando arma. Agora você ficou no FIFA, só. No FIFA. Agora no FIFA ninguém pega. Ninguém pega. Você joga online também? Jogo. Mano, e qual que é o seu relacionamento com o Ganso? Vocês eram brother lá no Sevilha? Sim, bastante. Uma pessoa excepcional. Tranquilo, na dele. Me ajudou bastante quando eu cheguei. Tanto me apresentou restaurantes, pessoas que moram lá. Na minha opinião, eu acho ele... Craque. Porque eu tive o prazer de treinar com ele. Eu vi o que ele fazia nos treinos. Não, ele é craque. Ele é craque. Todo mundo sabe. É que tem alguma coisa ali no jogo dele com o futebol atual que não combina muito, né? É mais cadenciado, mas com a bola no pé ele é... E ele também veio do salão e também gosta de dar uns rolês. Então, a gente é... Fazer uma competição, né? Teve um lance que ele deu uma caneta e, em seguida, um chapéu dele. Ele falou, ei, já ganhei. Eu falei, acabou. Mano, ele deu uma caneta, mano, acho que no Argentina, foi no River. Porque o maluco foi um dos rolinhos mais lindos que eu já vi na vida. Se tiver um gif, bota aí. Ele pisou na bola, né? Pisou. E só jogou e o maluco passou, velho. Craque. Porra, você já tomou umas canetas também? Uma. Tomou? Sim, ainda eu comentei. Acho que, se eu não me engano, foi contra o... Havaí. Aí o cara me falou, ele falou, ah, sei que tá acostumado a dar. Agora eu tô mandando. Eu falei, um dia da caça, outro do caçador. Fico esperto, que eu vou... Vamos ver. Só que eu não consegui devolver. Você falou desse jogo do maluco com o Barcelona. Foi 6x1 pro Barcelona, só que o gol do Sevilla foi você que fez. Você saiu com aquela sensação de, porra, da hora, eu fiz um gol no Barcelona, caralho. Ou você falou, porra, mas a gente tomou de 6. Qual que foi o sentimento que prevaleceu aí? Fiquei feliz pelo meu gol. É difícil jogar ali contra o Barcelona, né? E quando eu tava dentro de campo, tava 4x0. Então eu fiz o gol e o Sevilla precisava só de mais um gol pra se classificar. Só que o contra-ataque do time dos caras era imortal, embaçado. Eu fiz o gol e logo em seguida eu saí, né? Colocou outro atacante, se eu não me engano. Aí lá atrás ficou muito exposto e os caras quando vêm no contra-ataque não perdoam. Quando você pega um Barcelona ou o Messi na frente, é totalmente outro nível? Você fala, caralho, eu achei que eu sabia o que era futebol, mas eu não sabia. É outro nível, porque você não dá pra marcar o cara. Não tem como você roubar a bola dele, principalmente quando ele vem de frente. Também tive a oportunidade, não de jogar contra, mas de assistir o Iniesta, também, que era de outro mundo também. Tudo que você vê, tudo que você escuta falar é verdade, acontece ali dentro. São jogadores da mesma profissão que você, porém parece que são de outro mundo. É outra coisa, né? É outra coisa. E aí quando começa a vir pra você, ele fala, mano, eu vou tomar a bola desse filho da puta. Aí você chegou uma hora no jogo que falou, puta, não dá. Não dá, porque parece que ele tá dez vezes pensando na sua frente. Então quando você pensa em uma coisa, ele já passou de você, faz tempo. Jogou clássicos, Corinthians e Palmeiras fez gol e tal, que é o maior clássico aqui de São Paulo e um dos maiores do Brasil. Sevilha e Betis, por exemplo, existe uma rivalidade próxima ou não chega nem perto? Não, é próxima. A cidade é pequena, né? Sevilha. E são os dois times da cidade, então você pode estar em penúltimo colocado no campeonato. Mas se você ganhou do Betis, acabou. É um clássico pegado. Hoje nem tanto, porque tem um VAR, né? Então você não pode dar uma... Fora do lance. Fora do lance. Quando eu cheguei lá, os treinadores mostraram alguns vídeos de motivação. Só que era só pancadaria, né? A motivação. Sim. Então é um clássico que chega perto de um Corinthians e Palmeiras. E a torcida também é louca, assim? A torcida é louca, fanática. E cobra também? Assim, igual os caras chegam lá no CT do Corinthians e falam... Se não ganhar, vai tomar pavor e queimar seu carro. Cobra, porém não quanto aqui, né? Logo quando eu cheguei, parece uma coisa. Porque quando eu subi para o profissional do Corinthians... Acho que o Corinthians tinha perdido. A torcida foi e invadiu o CT. Foi a minha primeira semana. Aí os caras, pô, subiu na hora certa, hein? E quando eu cheguei no Sevilha, aí os treinadores... Pô, acabou o treino. Vai para o vestiário. Porque a torcida de Sevilha estava invadindo o treino. Eu saí ali do parque ecológico. Sim, invadiram lá. Agora veio para a Espanha. Estão invadindo aqui. O que está acontecendo? Ó, o Mil Grau mandou um vídeo para você, ó. Salve Bolívia. Salve Guilherme Arana. Aí, moleque Arana. Música da quebrada. Você que fez gol contra os porcos. Fiel estava pedindo sua volta. E agora que o Danilo Avelar está jogando pra caralho. Como é que você vai fazer? Já está com ciúme? Se tiver uma proposta, vai botar o Avelar no branco. No branco. No branco. Qual vai ser o Arana? Aí é doido, hein? É doido demais, moleque. Piranha. Pegavam muito no pé do Avelar, né? Tudo que aconteceu com ele, eu fiquei feliz por ele. E eu mandei uma mensagem no Instagram dele. Eu falei, mano, parabéns. E você sabe a pressão que ia jogar no Corinthians, né? Não dorme. Você não dorme. Você não consegue dormir quando as coisas não estão bem. Eu conversava com o Fábio Carilli. Conversava com o pessoal. Os caras falavam, não, ele trabalha certinho. É uma boa pessoa. Eu me senti como... Realizado. Realizado. Eu tenho que mandar uma mensagem pra esse cara, dar os parabéns pra ele. Tanto que ele me respondeu. Ele falou, pô, boa sorte, obrigado e tal. Então não tem ciúme nenhum? Não, nenhum. Muito bem. Você falou de pressão aqui. Tem uma pergunta do Twitter, acho que de um rubro negro. Você tem vontade de um dia jogar no Flamengo? Mesmo com a pressão que o Flamengo tem? É uma grande equipe também, né? Uma das maiores do Brasil. Não sei. Deixa aí, né? Deixa aí, no ar. Outra pergunta também, acho que de um Santista. Existiu reais chances de você se transferir para o Santos no começo do ano? Ou o foco sempre foi o Corinthians? No meu empresário não chegou nada. Não chegou nada do Santos? Só boatos. Do Flamengo também não? Também não. Só o Corinthians que chegou de verdade? Pode crer, mas você também não fecha a porta em outros clubes do Brasil, né? Não, não. Tem algum clube que você não jogaria de jeito nenhum? Eu acho que não é que eu não jogaria, né? Também acho que eles não contrataria. São Paulo, eu acho. Palmeiras? Acho que o meu irmão ia ficar feliz, né? Mas pela identificação que eu tenho com o Corinthians, acho que o Coringão também não ia deixar tão fácil assim, né? Pode crer, Tite ou Carilli? Carilli. Marcelo ou Roberto Carlos? Roberto Carlos. Bola no pé ou bola gato? Bola no pé. Cuidado com essas histórias aí, velho. Tô ligado, tô eligindo. Eligindo com essas histórias aí, mano, que eu também já rodei numa dessas aí. Já, porra, já botei um bagulho ali, deu 15 segundos e já tava fudido, já. Mas ela sugou meu futebol na época? Sugou seu futebol. Eu coloquei lá no meu Twitter, né, que ele postou lá o bagulho da mina no story dele e que o Corinthians tava começando a jogar mal, começou a jogar mal, ele também entrou no time, tava mal. Eu coloquei assim, acho que a mina sugou até o futebol do Arena. O que aconteceu? A Aranda ficou bolado, não quis me dar entrevista naquela época, não, mas agora passou, né? Atirando a nós. Agora passou. A Aranda, já ou jamais pra acabar? Fala uma frase, você só responde o já ou jamais. Foi pro treino virado depois do bailão? Já. Aproveitou a folga pra empinar pipa? Já. Já. Quebrou na night com o Rodriguinho? Já. Difícil acompanhar, né? Não, acompanho. Xingou o Romero por errar uma tabela? Não, jamais. Jamais. Fez vídeo muito louco, zoa do rival e se arrependeu depois. Jamais. Jamais. Não se arrependeu. Eu pedi desculpa, mas não se arrependeu. Eu pedi desculpa, mas não me arrependi. É isso, moleque Arana, personalidade. É nóis, brigado pela entrevista. É nóis. Não sugou nada, não, tá? Não, voltou, voltou já. Se voltou já, né? Beleza, me assoprou de volta. Valeu, Brasil. Pô, c******. Eu não posso rir que eu tô doente ver o catarro. Valeu, Brasil. Até quinta que vem com mais um BTS. No Desimpedidos, é nóis. Porra. Eu sabia que ele ia vir com uma pegadinha dessa. Não.